Em Curitiba, Atlético Paranaense Fluminense, escanteio pela direita e Reginaldo de cabeça faz o gol, o único da partida, final Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Depois do jogo, confusão no campo por causa de uma briga que começa com Jorginho do Fluminense e Fabiano do Atlético. E o tumulto fica ainda maior quando comissões técnicas, jogadores, seguranças e repórteres trocam socos e empurrões.